E aí, pessoal? Doutor Labinas por aqui, explicando pra vocês como funciona a paroxetina. Paroxetina é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ele é um antidepressivo que age em vários transtornos mentais. Transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, depressão, toque, entre outros quadros. Então, vou explicar como funciona. Não quero que vocês fiquem preocupados vendo isso aqui, porque isso aqui vai ficar mastigado pra você. Essas bolinhas em vermelho são a serotonina. A serotonina, ela age, quando ela está nessa fenda sináptica, nesse espaço aqui, quando ela está por aqui, é onde ela age. Por quê? Porque ela sai desse primeiro neurônio, fica nessa fenda, então ela aumenta a sua oferta. E aí, esse segundo neurônio aqui, por meio desses captadores, esses receptores em preto, ele pega essa serotonina e aí ele absorve essa serotonina pra cá. E aí, ela vem pra esse segundo neurônio, que vai pra um terceiro, pra um quarto, pra um quinto. Tá, mas o que significa ele ir pra um segundo, terceiro, quarto, quinto neurônio? Faz com que, ao fazer isso, você tenha uma transmissão elétrica. E esse impulso gera a melhora da ansiedade, da preocupação, da ruminação, da tristeza, da angústia, da melancolia, entre outros sentimentos e sintomas. E aí, a pessoa acaba ficando bem do quadro psiquiátrico dela. Tá, doutor, então eu entendi. Eu preciso aumentar essa serotonina, saindo daqui e vindo pra cá. Legal. Mas como eu faço isso? Como a paroxetina age? Como ela faz isso? O que acontece? Esses em laranja, eles são recaptadores. Nosso cérebro é inteligente. Ele faz o seguinte, ele entende que tem muita serotonina aqui, então ele fala assim, olha, ao invés de eu produzir mais serotonina e ficar liberando cada vez mais, faz o seguinte, pega essa serotonina que tá aqui, deixa eu reabsorver ela e guardar ela nessas vesículas aqui, né? Por exemplo, guarda aqui, guarda aqui, guarda aqui. E aí, ela fica em repouso. Quando eu tô com pouca serotonina aqui, eu pego essas vesículas, trago elas pra esse receptor que libera a serotonina, e aí ela vem sendo liberada e ela sai aqui desse receptor. E aí a serotonina faz o seu papel. Só que, em quadros psiquiátricos, como depressão, toque, pânico, ansiedade, pressão de ansiedade, a pessoa, ela tem uma pequena quantidade de serotonina aqui, que mesmo liberando esse armazenamento aqui, acaba ficando pouco e a pessoa se sente mal. Então, o que acontece? A paroxetina, ela faz o seguinte, ela chega nesse recaptador e fala o seguinte, ó, vamos te bloquear. Ela bloqueia a ação dele. Quando ela bloqueia a ação dele, a serotonina, ela não é mais recaptada e aí ela acaba não sendo mais armazenada aqui. Então, você aumenta a oferta dela nessa região, que vem pro neurônio pós-sináptico e faz a sua ação. Então, é assim que acaba funcionando a paroxetina e é assim que ela vai trazendo as sensações boas desse medicamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, vídeo explicativo, pra você compartilha com quem toma, com seu amigo. E não esquece também já de se inscrever aqui no canal, pra que você tenha mais vídeos sobre transtornos mentais, psicofarmacologia e assim por diante. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.